Eu acredito que foi a melhor etapa do Brasileiro que eu fiz aí, que eu consegui andar bem. Na sexta-feira eu já tinha feito, eu fiz o melhor tempo no cronometrado e consegui fazer uma boa largada, liderei uma boa parte da corrida e cansei no final, normal, coisa normal, não tem nenhum problema nem nada. E cara, fiquei feliz demais, demais mesmo na sexta-feira. E domingo novamente fiz o melhor tempo no cronometrado e uma largada, acho que larguei em quarto, aí logo no começo, ali assumi a segunda colocação, mas a pista estava bem difícil e finalizei em terceiro, os dois dias, em sexta, terceiro e em domingo terceiro. Cara, mas foi incrível, fiquei feliz demais, parecia uma criancinha nova ganhando presente, sabe? Foi top demais, foi abençoado no final de semana, graças a Deus. Foi uma pista bem difícil, no domingo estava mais difícil, ainda estava mais buraco, imagina, são vários dias de baterias ali e acabou danificando bastante a pista. Mas foi top demais, foi top, top mesmo, fiquei muito feliz. E vamos ir para a final, vamos ir para a final ali, para, se Deus quiser, trazer essa vitória. No domingo estava mais difícil, ainda estava mais buraco, imagina, são vários dias de baterias ali e acabou danificando bastante a pista. Mas foi top demais, foi top, top mesmo, fiquei muito feliz. E vamos ir para a final, vamos ir para a final ali, para, se Deus quiser, trazer essa vitória. Essa aposentadoria, eu tinha dado uma parada na pandemia ali, tinha dado uma desanimada, mas não aguentei ficar longe não. E estamos aí na ativa, todos os finais de semana quase correndo, fazendo o campeonato do Paraguai. Às vezes o Paraná é...